Para fazer esse brigadeiro nós vamos utilizar aquele leite condensado maravilhoso que eu já te ensinei a fazer aqui no canal o link vai estar no primeiro comentário fixado aqui no topo e nós vamos precisar de uma receita completa e vamos colocar também duas colheres de sopa de cacau em pó e uma colher de sopa de manteiga sem sal tudo isso a gente vai colocar numa panela e vamos levar para cozinhar em fogo médio abaixo até que engrosse e comece a desgrudar assim do fundo da panela exatamente como é um brigadeiro tradicional, um brigadeiro normal depois que ele estiver pronto é só tirar do fogo, colocar toda a massa do brigadeiro dentro de um prato porque a gente quer que ele esfrie para depois enrolar e aí eu vou cobrir a minha massa de brigadeiro com filme plástico para não criar nenhum tipo de película e agora é só levar para a geladeira até que ele gele completamente agora com o meu brigadeiro já gelado eu vou tirar o filme plástico e aí eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco nas minhas mãos para o meu brigadeiro não grudar e vou começar a modelar os meus brigadeiros é só com a ajuda de uma colher você retirar um pouquinho de massa de brigadeiro enrolar nas mãos e passar no granulado aqui eu estou usando um granulado 70% cacau que tem lá na Tudo Low Carb eu vou deixar o link da loja online também aqui no primeiro comentário fixado no topo e aí é só colocar o seu brigadeiro maravilhoso dentro de uma forminha para brigadeiro e pronto, exatamente como um brigadeiro tradicional e eu vou te contar uma coisa esses brigadeiros aqui não perdem em nada para um brigadeiro tradicional eu tenho certeza que você e todo mundo que provar essa maravilha vai amar então é isso não esquece de dar um joinha aqui nesse vídeo comentar o que você achou me dar novas ideias de receitas para trazer para vocês aqui no canal e compartilha essa receita com todo mundo que ama brigadeiro um beijo bem grandão tchau 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 tchau